E aí galera, começando mais um vídeo aqui, tá ligado? E aí mano, pra você se inscrever aí, tá começando a fazer um vídeo da hora aí, se inscrever, dá like aí Quem é que vai fazer a intro aí, quem é, quem é? Eu, eu vou Vai, vai, faz aí Léo, vai, espera aí, espera aí Posso fazer? Vai que faz, faz agora, faz agora, vai Ó, não, pera aí, pera aí, tu disse que é um bonde e tal, da arma, vai, vai Bond da Calico, 960, 960 Vai, vai, vai Oferecimento Pode ir? Vai Fala galera, estamos aqui pra mais um bonde, Calico, alguma coisa aí É, vídeo é viável E Brinks tem sobrancelho de Taturana Ah não, minha net vai acabar Meu Deus Aí o Mianó Minha net vai acabar, como assim, cara? É 3G? Não, cara, olha o barulho dessa arma, viado Ela é boa, cara Que porra de arma é essa, cara? Ela é boa, deve tá, deve tá, olha, tá lá, tá em cima do esgoto, em cima do esgoto Papoca, menina, é muita bala Meu Deus, cara, base deles aí, base deles Que porra é essa, cara? Ui, 5k pro pai, hein? 5k pra começar, hein, filho Então, eu vou dar pro canelo Segura o bonde Nada, essa arma é boa, cara, eu gosto dessa arma Tem recuo não, essa onça aqui Só joguei uma vez com ela, mas ela é boa Essa boa aqui é por essa parada, viado Tudo meio, tudo meio Eu errei tudo naquele carinha ali E ele caiu, sim Caralho, 5 mil de ping, Yuri Tá cheio de nega aqui, MF, hein Ferro, double, double, mais um, mais um, mais um, mais um 97, cara Caralho, 5 mil de ping Caralho, 5 mil de ping Caralho, 5 mil de ping Caralho, 8k já, vi Voltou Caralho, deixa pra mim, Grin Blow Bó Frag de linho não, Fabo Que isso Meu Deus, 8 marrom 8-0, filho O cabide nasceu gelou até 8-0 Aqui fica brincando de volta, viado Meu Deus Caralho, cara tomou Está espontado Ela tem água, 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 água MF tem Cai na mira do Fire, cai na mira do Fire MF tem, MF tem 78, 13, 6 e 11, todos esgotos Esse tá esgotos também, ó Tirei 13 dele Vou pegar a costa Caralho, que bala jovem Essa arma apela demais, cara Muito boa, muito boa Bora puxar esgoto todo mundo, bora? Bora, 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 bora Eu vou deixar uns frags pra vocês aí Vou deixar uns frags pra vocês aí Eita, esses flash top aí Tem ninguém Corre não Vou deixar uns frags pra vocês aí Vai meio, vai meio Vai meio, gring Tem a, tem a Tem a Eita Direita lambida Corredor Tem não Tem não, tem não Tem que doar, pai Tem que doar, pai Tem que doar, pai Tem ninguém não dentro do ar não Aqui não, no ar não Caraca Voltou base então Vai por aí que eu fico pelo meio Que arma estranha Que arma estranha, pelo amor de Deus Eita, nego querendo matar ali, não fala nada Eu sou bem caladinho, cara Bem caladinho querendo um kill ali, ó Então, eu vou dar um veneno Vou pegar a kill também agora, filho Salvei pra galera que tá na sala aí, ó Legend of Shot Tch Quase não sai o nome Vem, MF Aqui, alguém Tá no caminho lá, caminho lá, caminho lá 99 esgota, 99 esgota Eu quero kill, eu quero kill 2 esgota Sai daí, WGzão Tem ninguém não, WGzão Tem ninguém não, WGzão Sai daí Eita, jogaram Aqui sim Caraca, que susto Tá em cima do esgoto Cima do esgoto, cima do esgoto Aí, Leon, tá aí, atrás de ti, atrás de ti Que susto, mano Que susto Negada vai estuprar ele, tá, opa Meu Deus, cara Aí, ó MF, MF, em cima do esgoto Cima do esgoto, cima do esgoto Cima do esgoto, cima do esgoto Cima do esgoto, cima do esgoto Cima do esgoto Cima do esgoto Caraca, isso é maluco Deixa pra mim, deixa pra mim 12 barra 0 Cima do esgoto também, filho Essa arma é muito boa, filho Salve por Deus 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 É, acho que ele tá no canal errado, hein Errou Caraca Ah, não, cara Não é possível Eu não consigo matar com essa arma Eu tiro a HP do cara todo É, ó Teus tá pedindo salve Que ele só está matando Ui, caralho Tá igual o Lenon aqui Cima do esgoto Tá tudo em cima do esgoto Ah, 98 Caramba 75 75 desse Ederson O cara puxou VIP Tá esgoto Tá esgoto Cima do esgoto Mano, olha onde os cara tá Tão querendo fazer o de honra, filho 5x0 Ai, essa arma é muito ruim, meu Deus É, não, cara Ela é boa Tem recuo, não Ela Ó o green aí, ó Vai, vai, brinque Abre o pixel, brinque Tenho que lavar a louça, louco Ai, levou os dois Já rushou, rushou esgoto 97 é teu, hein, Sam Não, tem que ser de zero, viu, Sam Tem que ser de zero Indo pro B Tá com seu nossa base aí O shift Quero ver Poxa, mano, tem dano Tá aí, tá aí, esquerda Tá aí, Sam Flexou aí, ó Vai, vai, Sam Ele tá com 3 de vida só, cara Tá aí já, ó Sai de dano já, tá porra Tá indo pro A, tá indo pro A 9x0 9x0 Não é? Botou alcance aí de 150 metros Tá botando, tá botando Tá botando Tá não, tá não Ele tá zoando, viado Não, bora fazer 9x0, mano Deixa o cara ganhar, mano Não atrapalha, não Tá com 3 de live, cara Ai, meu Deus do céu Tá em cima, tá em cima, tá em cima Em cima? Tá aí, tá aí Caí, caramba Os cara fica dando um susto, velho Ô, comédia, viu, mano É, cara Quero fazer 20 kills 20 kills 6x0 20 kills, eu duvido 14, Batata Ah, não, eu cheguei Tem um carinha meio aqui 15, Batata 16, Batata 16, 16 16 16 Caralho O viado Falta 4 kills Falta 4 kills Não, tem que fazer 20, cara Tá com fome, né Quero fazer 1 kill Ó o caralho Agua, 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 agua Eita, cuzão Ah, não Morri, cara Corredor tem, corredor Que isso, brinque Ah, caraca, velho Ó o telefone, cara Boa Qual frag do Yuri? O Yuri tá 6x4 Eu tô carregando esses lix aí 17x2 17x2 Tá aí, tá aí Corredor Corredor WGZone Vai, Corredor Vai, Corredor Vai, Corredor Vai, Sam Vai, Sam Mata os caras Tão aí, hein Tão aí, Sam Vai na onda desses caras, não Vai na esquerda Vai na esquerda Vai na esquerda Ai, Caralho 16, cara Dá pra ganhar Dá pra ganhar Eita Cara Tem outro corredor, cara Tem outro corredor Tá um carinha baixado Boa, cara Ele pensa que tá invisível, né Ele tava corredor Fica na C4 Fica na C4 Carrega aí, carrega Vamos fazer 9x0, mano Então recarreguei já Pegou C4 Ah, pegou não Pegou não Caraca, velho Foi pra arreviar Cuidado, pode sair de gosto aí, ó Aí, ó Eita Eita 10 HP Já era Já era não, fi Foqueiro Nunca Nunca vim entregar Marca C4 Fica de campo Dá vida Dá vida 9x0 Dá vida Dá vida Aí, ó Tá aí, ó Aí, moleque GG, GG Não te ama muito, cão, filho Ah, o frag, cara 17 barra 2 Ah, não 8x0 8x0 Vamos fazer 10 10x0 5x0 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 Não, não Deixa pra mim Tem A, tem A, tem A Ai, tomei bonita agora Ih, deu ruim 3 corredor A, 3 corredor A 1 já passou 2 passou Lá pro A É teu, Samer É teu, Samer Ah, 99 99 do Ederson Caraca, velho Não acredito que eu não vou fechar 20 kill Que merda Já era Acaba, acaba, acaba Tá tudo corredor aí Eu acho Aí Ó, um embaixo Ih, deixaram 8x1 Ah, mano, você tem 7, cara Que arma é lixo Nunca vi entregar Nunca vi entregar Nunca vi entregar Ah, essa arma é muito ruim, meu Deus do céu, cara Boa Boa Tem um MF, MF, MF Ponte, 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 ponte Ponte, ponte Corredor, corredor, ponte Come meio, brinque Você ajuda de lá Vai rápido, pega dois de lá Tem outro, tem outro Ai, meu Deus Que arma ruim, cara Vai, vai Dá pra ganhar Foi pra B, cara É Sou mais tu, gring Sou mais tu Plantou Plantou Nunca vi entregar Pode defusar, pode defusar Tá aí não Caraca, mano Tá bom, tá bom Tá precisando de um TS de qualidade? DNA Hosts Link na descrição Ah, só tem cinco na sala Só tem cinco na sala Sem limão Que valeu o primeiro lado de IGX Vai esgot Vai esgot Vai esgot Vai esgot Tem um MF Tem um MF Tomo Receita base Tá quatro caixa Quatro caixas Quatro caixas Eita, porra Quarenta e dois Só quatro caixas aí, ó Boa Boa É, galera 9 a 1 Mas... Tá, eu vou postar Porque ficou legal, né Um bond aí, todo mundo caiu Um cross bug aí Tudo bem Mas... Tá valendo Ah, novidade Crossfire e tem crossfire Né? Vou assim Acabou já para a grega lá Aí, ó Tem um porta-arm para trás Caralho! Oitenta e dois O cara varou Oitenta e dois aí, Green Mota logo... Ah, morreu, morreu Tá, tá Esquece de deixar o seu like aí, galera E deixa nos comentários aí Qual a arma que vocês querem aí O próximo bond É nóis É o bond Vai lá nas entregas Né? Manda um salve aí Manda um salve aí Manda um salve a galera Que tá no TS aí Salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve pra Rita aí, ó Salve pra Ivone O cara não vai nem vir, viado Do perfume Melhores produtos do mercado Melhores produtos do mercado Vê se não tá na sequarca Vê, rapaz Saia do bond Os melhores do mercado Cê não tem a noção De tanto que vai ajudar a nós, tio Então escreva Compartilha pros seus amigos Dá like É isso, galera É nóis Tchau 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 Tchau